Olá seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje eu tô trazendo uma treta muito insana, tá ligado? Dois emuladores contra dois mobiles, vai dar bom? Eu não sei, tá ligado? Eu acho que eu vou tomar uma surra, porque eu não tô treinando muito, mas isso a gente vai ver, tá ligado? A gente vai ver aí da colega, o Cloris tá usando o Smart Gaga e eu também tô usando o Smart Gaga, certo? Então, vamos ver aí no que que vai dar, tá ligado? Então já deixa esse like se inscreve no canal se vocês querem ver mais treta como essa daqui. Galera, lembrando que eu não tô treinando muito, então vocês vão ver uma movimentação meio boot, meio ruimzinha, tá ligado? Então não me escaldem não, não me critica, não me ofende, porque eu não sou pro play e eu tenho plena consciência que eu sou um boot, tá ligado? Mas esse vídeo é só pra descontrair e entreter vocês, beleza? Então já deixa like, se inscreve no canal e pessoal, comenta aqui embaixo pra quem vocês estão apostando, emulador ou mobile? Quem vai ganhar? Não sei, para o vídeo aí, parou, 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 parou o vídeo, beleza? Vai no comentário e comenta quem você acha que vai ganhar, certo? Tamo junto, vamo simbora. E aí, Felipe, você vai comprar o que, véi? Deserte, véi, vou ficar aqui de pôrgamiando os caras. Ah, desert, né? Hum, eu vou de top, vou arriscar, véi. Sem colete, mas... Talvez já dá ruim, porque, pô, esse cara é muito brabo, véi. Já fica um. Mano, ele sabe que a munição é finita, né? É não. Ó, deu uns tirinhos ali no Ragnar. O Ragnar tá dentro do celeiro. Como sempre. Ele vai encurralar a gente, ele vai encurralar a gente, véi. O Ragnar tá do lado do celeiro ali. Querendo entrar no celeiro. Como é que eu acho que o Ragnar não cumpriu o deserto? Lembrando, galera, que, como eu disse, o Closy estava no Smart Gaga, certo? Então é dois Smart Gaga contra... O Ragnar tá na cerca, o Ragnar tá na cerca. Dois mobile. Ele tá lá do outro lado, tá? Ele tá lá do outro lado. Será que ele tá aqui em cima? Não, 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 não. Você tá falando pra mansão, foi? Não, 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 não. Eu tô na árvore, eu na árvore, na casa de madeira. O K-1 ali, ó. O bom dia do K-1 ali. Derrubei, hein? Deu bom. Eu fui. Maquei o K-1. Quase que eu mato o outro. Bora, 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 bora. De capa, de capa. Calma aí, calma aí, mãe, não, mãe, não. Calma aí. Vamos embora, vamos embora, galera. Vamos embora, bicho tá insano. Essas casas aqui do fundo, tá ligado? Ah, já vi um. Ragnar tá aqui na frente. Nessa casa da frente mesmo aqui, ó. Fiz de madeira aí. Deu com... Não é, cadê o K-1? Ó, já vi o Ragnar. Vi ele, viu o K-1. Já vi o Ragnar. Oi? Agora é o Ragnar. O Ragnar tá aqui, né? Correu. Olha lá, vi o K-1. Eu acho que é o K-1. Cadê o Ragnar, vai? O Ragnar vai me pegar distraído, ó. Que serve. Olha. Vou pensar a casa aqui na frente. Não, não, não. Vai, vai, vai. Dá pra salvar, dá pra salvar. Boa. Derrubei. Ih, fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Ah, fiz merda. Mano, travei ali na janela, velho. Ih, tem esses mobiles insano, viu, velho. Isso é louco. Aí, pra vocês dizerem, ah, não tem como bater de frente com o emulador. Vai nessa. Os caras jogam demais, meu filho. Ainda mais pra um Zen game também. De capa. Um K-1. Tá aí na frente. Tá aí na frente. De capa já. Só ruxar, só ruxar. Correu. Tá meado, tá meado. Ah, quase. Vem comigo, vem comigo. O Ragnar ali. Ah, velho. Era pra você. Ah, não vou ruxar assim, não, velho. Deixa eu separar o gacho. Vai dar lateral, hein. Olha, tem uma seca ali, tem uma seca que eu já vi. Tá. Obrigado nas costas, né. Nas costas aqui atrás de soeira. Ragnar tá na seca. Não tô ouvindo o K-1. Não vá sozinho, não, é pera. Não vá trabalhar sozinho. O K-1 é bom. É isso aí. Tá aqui. Pula a casa, tá a casa. Tá aqui, ó. E aí, um. Ah, velho. Ele me derrubou primeiro, velho. Isso, Maria. Falei, pô. Não ruxa sozinho, não. O cara é bom. Os coelhos tão bem aqui na minha frente, velho. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Aqui, eu achei. Não vá solo, não vá solo. Não vá solo. Não vá solo. Não vá solo. Ah, eu tô caleado. Ah, deu um cato de cava. O cara não cai, velho. Deu um cato de cava. Ah, velho. Salva, 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 salva. Salva, cruz. Salva, cruz. Salva, cruz. Salva, cruz. Brincadeira o negócio desse. Calma, eu levo, mano. Só de olho. Olá? Eu tenho que sair daí, pai. Boa. O BX2 tá em cena. O BX2 tá em cena. Pergunta, é. Cadê? Ninguém viu. Desapareceu. E nada zanho. Tá por aí tentando esquecer. Esses caras não tiveram em cena. O quê? Ah, tem um costa. Os dois da costa. Subiu. Os dois da costa. Subiu. Vou pelo outro lado aqui. Segure-se aí, segure-se aí. Segure-se aí, segure-se aí. Desceu, calma. Desceu? Desceu. Tá na primeira barra. Desceu. Desceu. Calma aí, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não... Vou tentar pegar uma... Vai meia. Ele vai ter que descer. Ele vai ter que descer. Escurralou ele. Ih, é. Tomando ele no canto. Rapaz, vai ter que sair daí. Já foi, baby. É isso. Os caras... Os caras jogam demais, velho. Você é louco. Ah, barril. Subiu aqui, galera. Bora, bora, bora. A gente pode esperar, não. Os caras podem pegar pelas costas ali. Vai dar problema. Vou botar um gelo aqui e a gente vai. Aqui não tá. Mano, bem capaz dele queira subir lá em cima, tio. Subi lá em cima? Subiu lá em cima. Ah, subiu. Subiu, 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 subiu. Subiu. Lá vem ele. Voltou. Tapa. Tapa. Subiu. Terrumbrei. Morre filho. Morre filho. Cadê o Ragnar? Tô preocupado com o Ragnar. de capa cuidado, não vai solo não poxa, ele meteu o pé daqui foi? ele meteu o pé daqui, não vi ah, tá ali na frente ah, não, ele tá aqui ele tá aqui, ó eu mesmo me segui aqui aqui aonde? nas suas caixas pera que eles estão na casa? sabia, eu sabia ah, meu Deus, salva, salva salva primeiro, isso, boa, boa boa caralho curado pra logo aqui acho que dê merda boa, que isso cara, combate de frente mano, ele tá esperando calma cá mano, eu sabia, velho eu sabia que ele ia me dar um capa ah, ele vai ter que vir pra cá eles vão ter que vir pra cá fica olhando esse outro lado aí eu vou ter que vir pra cá, rapaz ó lá, lá em cima eu já vi o calma lá já vi também espera descer vai ter que descer rapaz, não afobe muito ó lá, ó ó lá, ó miradão é você tá descendo tá descendo calma, tá descendo aí o maluco bom vai me dar um capa ó, o outro que era, meu acho ele que vai me dar um capa de acima de 12 e 9 ele não sabe jogar de 12 e 9 eu nem sigo que? como é que esse cara me deu um capa que? ah, ele tá de 12 putz putz ele tava com uma barra gente, velho nossa mano, se esses caras não estiverem em cima da casa que eu não gosto de fazer isso tá aqui, tá aqui, tá aqui tá em cima da casa desceu não desceu acho que desceu desceu só um desceu opa, calma, entrou na casa derrubei, calma bom rag tá lá em cima da casa beleza, então beleza, beleza só um vai, bota os caras e ele? meu Deus vai, vai, vai tem 12 novos vai, salva, salva, salva vem aqui, mano tá aqui do lado morreu por que sempre que eu tento te salvar eu morro, velho por que sempre que eu tento te salvar eu morro, velho putz é sempre assim, velho eu vou te salvar eu morro é agora, hein, velho nós sentimos o chato, tá ligado, velho bota o joelhinho já vi já vi um vou dar essas caixas aqui na frente dentro do galpão pra cá de outro deve estar aqui no canto, velho tenho certeza, velho deve estar no canto dessa olha lá, o K1 tá ali vai abrir o K1 tchau vai, vai só o Ragnar fica perto, velho vem pra cá não se afoba muito, não a gente não sabe mais esse bicho tá eu tenho certeza que ele deve estar aqui no canto, velho ele deve estar muito aqui no canto ele deve estar aqui no canto dessa olha lá, ele desceu, desceu quer dizer, desceu, subiu ah, mano mano, essa arma é muito ah, eu falei, velho ah, eu falei, velho ah, eu falei, velho coloca, coloca não, deixa eu salvar coloca, 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 coloca ah, não tá não tá aí, não tá aí, não tá aí pô, metálico não deu, não deu não deu, pô não dá não, velho não dá não, velho se gostou, deixa like e é isso aí tamo junto matei o 8, velho mas não levamos a vitória pra fazer o que, né tamo junto até o próximo